O Projeto Dança é um projeto inserido no programa Excel, que trabalha com as práticas corporais, que trabalha com crianças de 7 a 14 anos da comunidade em torno da universidade. O projeto veio com a ideia de trazer arte para as crianças aqui da comunidade, proporcionar um pouco de atividade de lazer e também artística. A gente aprende um pouco de balé, um pouco de hip-hop, um pouco de funk, sertanejo. Eles vêm descobrindo até o próprio corpo, depois que eles não tinham capacidade, eles não sabiam que eles poderiam estar fazendo. Então, tem sido muitas vezes cobertas com a dança, até com o curso do hobby, né? E alguns técnicos de profissionalizar também. Eu vou te dançar. Eu quero ser professora de dança. Elas começam a frequentar a universidade, elas, de uma certa forma, começam a conhecer a dança com uma profundidade maior, então isso também traz maior sensibilidade, maior conhecimento sobre arte e sobre cultura, assim como também elas se sentem empoderadas e com uma autoestima mais alta por estarem realizando apresentações, por estarem mostrando o seu trabalho para as outras pessoas.